Galera, se você procura Gift Card no melhor preço para Playstation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a Seven Card. E se você quer jogos em mídia digital, tanto para Playstation 4, Playstation 5 e outros, conheça aí a Apto Games, galera. Jogos em entrega imediata, conta primária e, claro, também opções de parcelamento. Link na descrição. Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo GTA 6 com lançamento em 2024. 2024, isso mesmo, galera. Notícia bombástica aqui para o GTA 6 para ser lançado ano que vem. Isso mesmo, vazamento fortíssimo. Vou mostrar aqui para vocês essa notícia bombástica e também presentes gratuitos aí no Playstation para vocês resgatarem agora. Tanto o Playstation 4 e o Playstation 5. E antes de mostrar aqui, já deixe sua força de sempre deixando seu like, se inscreva no canal, principalmente se você ainda não é inscrito. E ative o sininho para receber todos os vídeos, sem perda de tempo, sem demora e direto assunto. E também sem enrolação. Bora lá! Então, galera, já começando com essa notícia bombástica e fresquinha que GTA 6 tem lançamento previsto para abril. Olha, tem até um mês aqui dizendo abril de 2024 que indica relatório. Isso mesmo, galera. Então, falando aqui de mais informações que a Take-Two, a desenvolvedora do GTA, espera faturar R$ 8 bilhões no ano fiscal de 2025, que é um salto considerável para ela. Então, o GTA 6 pode estar mais próximo do que o esperado. E o que indica a Take-Two em um relatório fiscal divulgado nessa quinta-feira, galera, hoje, divulgado hoje, em que prevê faturamento de R$ 8 bilhões para o ano fiscal de 2025 e começa em abril de 2024. A meta indica a expectativa de um salto considerável em relação ao faturamento da Publisher em 2023 e que, de acordo com o relatório, fechou em R$ 5,3 bilhões. E sendo assim, galera, é possível concluir que a empresa prepara um lançamento de grande escala para a janela de 2024 e, provavelmente, para ter um valor desse aí, um faturamento desse nível, é lógico que seria o GTA 6. Não tem outro jogo que teria esse faturamento gigantesco. E, além do novo jogo da Rockstar, a Take-Two parece estar planejando outras novidades e também afirma que o ano de 2025 será composto por diversos títulos revolucionários. E no ano fiscal de 2025, ela espera entrar em uma nova era de lançar diversos títulos revolucionários e acreditar também que eles definirão novos padrões para a indústria e permitirão, galera, que supera os R$ 8 bilhões em faturamento líquido e mais de R$ 1 bilhão em fluxo de caixa operacional irrestrito e ajustado. E também o relatório revela que a franquia GTA ultrapassou o marco de R$ 180 milhões de cópias comercializadas. É insano, galera. Insano mesmo. E tudo indica que o GTA 6, como você está falando aqui, vai ser lançado em 2024, ano que vem, galera. E está falando aqui até o mês, em abril, por estar aí citando o faturamento que eles esperam. Isso é muito grande, cara. R$ 8 bilhões é gigantesco mesmo o valor. E claro que o único jogo que chegaria a esse valor extraordinário seria o GTA, o jogo, na minha opinião, o jogo mais aguardado aí de todos os tempos, cara. Claro que tem jogos gigantes aí que sempre lançam mais GTA. Sempre é o jogo mais aguardado de todos. E quando lançar o trailer mostrando as gameplays e tudo mais, cara, a internet vai cair com certeza. Os acessos vão ficar lentos e, cara, realmente vai ser sensacional. E muito em breve vai ter, eu acho que mês que vem mesmo, a gente vai ter, quem sabe, né, no evento da PlayStation Showcase, mostra o GTA 6. Quem sabe, né? Nunca é tarde para sonhar. Mas estamos muito próximos de receber um trailer oficial do jogo, principalmente mostrando os gameplays. E mostrando em novos presentes, tanto no PlayStation 4 e PlayStation 5. Amos que eu vou mostrar aqui tem para os dois consoles. Esse daqui, galera, é bem legal, né? Principalmente se você tem um jogo, é de simulador de ônibus. Bus Simulator 21, NetStop, oficial Match Station. Então aqui para vocês verem, ó, é um DLC do mapa Angel Shores do Bus Simulator 21. Com grande área nova na zona morta do mapa, os jogadores poderão encontrar uma reserva natural montanhosa com lagos indílicos, florestas e aldeias. Inclui novas missões de campanha, paragens e ainda uma nova funcionalidade na forma de passagens de animais selvais. Por isso, tem cuidado ao conduzir por essas paisagens impressionantes. Então, no DLC de mapa do Bus Simulator 21, resgate agora, tanto no PlayStation 4 e aqui também no PlayStation 5. Apex Legends também está aqui, um pacote gratuito. Esse aqui precisa da Plus, no Bus Simulator não, não precisa de assinatura nem nada. Então, pacote novo aqui do Apex Legends para vocês pegarem agora. Que inclui dois visual de personagem, da Ash e Lifeline, dois visuais de arma e dois banners. Então, também para vocês aproveitarem do Cart Ride and Drift, né? É, jogo aí gratuito. E aqui, um conteúdo também grátis, que também precisa da assinatura e deu empurrão inicial na sua carreira profissional. Com incrível, pacote bônus de Lucie, resgate 44 mil Lucies para gastar como quiser gratuitamente. Esse aqui, Cart Ride and Drift, também disponível, tanto no PlayStation 4 como no PlayStation 5. E o último aqui, pacote de Smite, galera. E está tudo aqui, ó, grátis para todos os membros da Plus. Então, depois você precisa de assinatura. E esse pacote libera as deuses do evento, pacote de voz e 2 mil pontos de espectador. Que o pacote traz, é, isso aqui, ó, NuWire pacote de voz, é, Persephone pacote de voz, é, Sergeti pacote de voz, é, Skyde pacote de voz, é, Nemesis pacote de voz, é, Nemesis pacote de voz e 2 mil pontos de espectador. Então, peguei também, tanto no PlayStation 4 e PlayStation 5. E é isso, galera. Se você gostou desse vídeo insano já, deixe sua força de sempre, deixando seu like, se inscreva no canal. E, claro, galera, compartilhe para o máximo de amigos que vocês puderem, que essa informação, informação bombástica aqui, galera. GTA 6, em 2024, ano que vem, cara, é muito rápido, passa muito rápido. Ou seja, esse ano, claro, pelas segundas informações, vai ter um anúncio aí, principalmente um trailer e queremos também um trailer gameplay. Comente aí embaixo o que vocês acham. E se você gostou já, deixe sua força de sempre, deixando seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todos os vídeos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!